Seminário Online Retomando a Economia Promoção O Otimista Realização Instituto Futuri Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia Nesse período de pandemia, não seria diferente Com a necessidade do distanciamento, inovamos E seguimos trabalhando mais unidos do que nunca Em busca do que é melhor para todos os cearenses Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas Para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares Para ações de combate ao coronavírus Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais Sempre pensando no bem-estar de toda a população Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses Principalmente as que mais precisam Autorizamos a contenção de gastos nos três poderes E incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área Diariamente, combatemos a propagação de mentiras O aumento abusivo de preços E continuamos lutando por algo de valor incalculável A vida de cada cearense Quando tudo isso passar Estaremos ainda mais fortes Unidos E prontos para o que fazemos de melhor Superar Assembleia Legislativa do Ceará Aqui diretamente do Estúdio do Otimista Saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência Que participa do seminário Retomando a Economia O Ceará é mais forte Sejam muito bem-vindos É uma alegria estar na companhia de vocês Antes mesmo de estrear, o Otimista fez barulho Também arrancou segundos de silêncio De quem tentava compreender a estreia de um jornal impresso, diário e sob esta marca Vimos olhos arregalados Quando citávamos o trabalho home office, o call working A terceirização da impressão e a logística de distribuição Explicamos Os otimistas são, acima de tudo, ousados E ousadia é o que nos move É o que move os seus empreendedores De fundamental, temos os fatos, a informação e a credibilidade Estes são valores imutáveis E vale lembrar O antônimo de otimismo não é a realidade É ela que nos pauta É para quem trabalhamos É o que defendemos Somos partidários do bom jornalismo Nesse sentido, temos uma equipe de grandes profissionais Gente experiente, de credibilidade e engajada Mas somos ainda mais, em outro princípio da nova economia Somos uma rede de parceiros Redação, coloristas, comercial, operacional, fontes e anunciantes Que abraçaram este projeto quando ele era apenas um powerpoint Agora, com o Jornal nas Ruas e na Web Desde 23 de novembro de 2019 O Grupo Otimista lança a TV Otimista Abondaremos economia, política, cidades, cultura, esportes E entretenimento de um jeito diferente Debateremos o Ceará, o Nordeste, o Brasil Olhando também para o que acontece no mundo Uma TV gestada em plena pandemia Com a mesma garra demonstrada pelos empresários brasileiros Em especial, os cearenses Que mesmo surpreendidos pela crise sanitária Que devastou milhões de famílias Que perderam entes queridos E provocou uma tsunami na economia mundial Souberam fazer da dificuldade oportunidade Renovaram conceitos e se reinventaram Para se manterem de pé A pandemia ainda não acabou Todos devemos manter os cuidados com a higiene O uso de máscaras E o necessário distanciamento social Para nossa proteção e daqueles que amamos Ao mesmo tempo, é hora da retomada da economia O que e como fazer É o que vamos discutir aqui no nosso seminário Neste momento, convido as senhoras e os senhores Para conhecer os nossos convidados O que é o próximo güni? Olá, olá, bom dia. Depois de meses fechados ou funcionando parcialmente por causa da pandemia do novo coronavírus, a maior parte das empresas já pode abrir as portas ao público. Mas essa retomada traz inúmeros desafios. Foi necessária a adaptação a novos protocolos sanitários, a um novo comportamento de consumo e a um caixa no vermelho. Afinal, foram meses de despesa sem receitas. A solução, portanto, passa pela obtenção de crédito. Foram vários programas federais de liberação de recursos para empresas, principalmente micro e pequenas. Mas os bancos estavam embolsando a liquidez e o dinheiro não chegava à ponta. Estudo do Sebrae apontava que, em julho, apenas 16% das MPS conseguiram crédito na pandemia. Diante desse cenário, os programas federais passaram por ajustes. O principal deles, o Pronamp, por exemplo, recebeu três turbinadas, somando 65 bilhões de reais em crédito à disposição das empresas. Para saber onde estão e como acessar esses recursos, o otimista conversa agora com Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste, Rodrigo Bourbon, superintendente do Banco no Ceará, Fábio Gundim, gerente da Unidade de Gestão Financeira do Sebrae Nacional, Silvio Moreira, coordenador do Núcleo de Acesso a Serviços do Sebrae Ceará, e Domingos Neto, deputado federal. Sejam todos bem-vindos. Olá, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pela participação de vocês aqui. Bom dia a quem nos acompanha. Gente, esse problema do crédito já está superado? Fábio, o que você vê aí no Cebrae Nacional? O crédito já está chegando à ponta? Bom dia, Daniela. Bom dia a saudar o presidente Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste, deputado Domingos Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste, Rodrigo, o colega Silvio Moreira. Antes de tudo, eu trago aqui a mensagem do diretor Eduardo Diogo, era para ele estar presente aqui neste momento, neste evento, mas hoje pela manhã ele precisou deslocar o Espírito Santo para participar do Mobiliza Espírito Santo, um evento do Ministério da Economia, então ele pede desculpas por essa ausência e deseja a todos um bom evento. Bom, saudar também o público que nos assiste, muito obrigado pela participação de todos, espero que seja bastante proveitoso. A gente tem que ter em mente, de início, que a dificuldade de acesso ao crédito por parte de micro e pequenos empreendedores não é algo que surgiu da pandemia. Nós temos aí um histórico já bastante longo de dificuldade em virtude de diversos fatores. Então, se a gente pegar os números desse primeiro semestre, de todo o crédito concedido, números do Banco Central, nós vamos ter um volume para todos os portes de 796 bilhões de reais aproximadamente, no primeiro semestre. Apenas 20% desse crédito chegou realmente aos micro e pequenos empreendedores, então o volume é aproximado de 160 bilhões. Então, nós estamos falando que 20% de todo o crédito do primeiro semestre de 2020 chegou a 99% das empresas brasileiras, porque os micro e pequenos empresários, eles compõem praticamente 99% das micro e pequenas empresas. Então, esse percentual de participação, ele é um percentual de participação que vem estável desde 2012. O Banco Central nos torna, isso é uma série histórica, iniciando em 2012, com esse volume por porte de empresas. E a gente percebe que há uma certa, essa margem de 20%, ela permanece desse período de 2012 até o presente. A gente está falando aí, quando falamos de micro e pequenos empreendedores, estamos falando em um número de aproximadamente 18 milhões de empresas. Elas representam praticamente 30% do PIB brasileiro. Portanto, nós estamos falando aqui da estrutura fundamental da economia brasileira. Então, a retomada da economia passa por esse 30%, por esses 18 milhões, pela estruturação, reestruturação da capacidade dessas 18 milhões de empresas. Na nossa pesquisa mais recente do SEBRAE, nós temos uma pesquisa intitulada Impacto da Pandemia do Coronavírus sobre os Pequenos Negócios, uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Na nossa sétima edição, que finalizou agora em agosto, 31 de agosto, nós encontramos um número de 51% de pequenas e médias empresas que buscaram crédito no sistema financeiro tradicional. E desses 51%, apenas 22% teve sucesso nesse crédito. Então, se a gente considerar todo esse público de 18 milhões, apenas 11% desse público conseguiu ter crédito no sistema financeiro. Então, um outro número alarmante. Metade desse público não buscou o crédito. O número já foi pior. Na nossa primeira pesquisa, em maio, esse número era de apenas 5%. Então, nós tivemos uma melhora do começo da pandemia até hoje, essa elevação de 6 pontos percentuais. E o principal resultado dessa melhora, no oferecimento na concretude do crédito, passou pelos programas que foram lançados pelo governo federal, sobretudo o Pronamp, nas suas duas fases, que concedeu por meio de um fundo garantidor que tem um volume de 16 bilhões de reais para oferecer como crédito para essas operações. Então, a gente considera que isso foi extremamente importante para esse acesso ao crédito. Eu também destaco o papel do SEBRAE no que diz respeito aos fundos de avais. Nós temos o FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresas. Recentemente, fechamos um novo convênio com a Caixa Econômica Federal, onde foi possível a Caixa Econômica oferecer e fechar aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais de crédito para as micro e pequenas empresas. Então, esses programas, principalmente os que vêm atrelados a uma garantia que deixa o sistema financeiro mais confortável, a estrutura do sistema financeiro hoje ainda nos cobra essa forma de garantir o pagamento do crédito, esse tipo de programa veio a fazer com que o micro e pequeno consiga passar por esse período. Mais especificamente ao programa das maquininhas, conhecido como PEAC e maquininhas, a gente considera que ele vem para contribuir muito com o acesso ao crédito para os micro e pequenos. Temos que ter em mente que muitos daqueles que utilizam a maquininha hoje, eles são praticamente invisíveis para o sistema financeiro tradicional, apesar de já ter o sistema de maquininha há muito tempo. E esse sistema hoje de maquininha, ele fornece uma gama de dados que interpretados por esses que operam as empresas que fornecem as maquininhas, eles conseguem ter uma visão mais fidedigna da operação do micro e do pequeno. Sabe quanto ele vendeu naquele dia, a gente tem que lembrar que o micro e pequeno, às vezes, ele não fica no mesmo local, ele é um empreendedor que se desloca, então ele sabe a sazonalidade da operação, qual o volume de vendas naquele período, se aquele período se mantém no decorrer do tempo. Então, fornece uma gama de dados que é possível oferecer um crédito com mais qualidade. Fábio, esse programa é novo, eu acho que a gente precisa explicar ele um pouquinho. Ele é mais um programa do governo federal, dessa vez, a garantia do crédito vai ser o recurso, os recebíveis das maquininhas, não é isso? Exatamente, toda venda que é feita por uma maquininha, ela cai direto para o operador da maquineta, e o operador da maquineta retém aquele recurso por aproximadamente 31 dias, se for pagamento à vista, e se a gente tiver um pagamento parcelado, aí ele retém aquele recurso de acordo com a quantidade de parcelas. Aquele recurso já está dentro, desconsiderando fraudes muito claras, aquele recurso já está dentro da empresa que opera a maquininha. Então, essa empresa tem condição de ceder crédito ao proprietário da maquineta, de forma imediata, o recurso cai no máximo em dois dias na conta, e isso dá um certo fôlego para o empreendedor. Mas é preciso ficar bem atento que quanto mais fácil é se obter o crédito, maior são as taxas que são cobradas. Então, ele realmente vem para auxiliar, tem uma capilaridade muito grande, mas é preciso perceber para que aquele recurso vai ser usado. Se eu for usar por uma indisponibilidade imediata, preciso consertar uma máquina, meu carro quebrou, eu só consigo vender, se eu tiver com aquele carro na rua, esse recurso vai ser muito bem-vindo. Se eu estou pensando no investimento de longo prazo, onde o retorno vai ser mais longo, existem outras linhas de crédito que podem auxiliar melhor. Silvio, como que está o acesso ao crédito às micro e pequenas empresas no Ceará? Bom, bom dia, bom dia a todos, os colegas aí, panelistas, novamente, o Fábio, Rodrigo, o doutor Romildo, Domingos Neto, né? Parabenizar aí a iniciativa do site Otimista, eu me considero um otimista, viu, Natália? Sempre me considerei um otimista, né? O ousadia isso, viu, principalmente nesses tempos. Pois é, mas a gente precisa ter uma visão otimista, né? Para poder superar esses momentos de dificuldade. E o empreendedor, ele tem isso, né? Ele tem o DNA dele, o otimismo, né? Essa busca pela melhoria, né? O próprio ato de empreender, ele é um ato otimista por natureza, né? Então, assim, a gente percebe esse cenário aí que o Fábio desenhou em nível nacional também aqui no Ceará, né? Então, nós tivemos e temos muitas dificuldades com relação ao acesso a crédito aqui no Ceará, né? Temos diversas iniciativas, né? O próprio Banco Nordeste tem condições muito diferenciadas aí para o acesso aos pequenos empreendedores, ele já tem esse know-how junto às micro e pequenas empresas, mas nós temos aí por parte do empreendedor essa dificuldade do acesso por uma série de fatores, né? E aí a gente tem as iniciativas que o Fábio colocou, os fundos de aval, os fundos garantidores, eles se tornam um importante mecanismo para poder ajudar o empreendedor a acessar esse crédito de maneira mais facilitada, né? O próprio Sebrae, durante a pandemia, vou reforçar aí a informação do Fábio, né? O Sebrae reforçou aí o caixa do FAMP, que é o fundo de aval para a micro e pequena empresa, que não é algo novo, o FAMP já está no mercado há mais de 20 anos, mas durante a pandemia o Sebrae reforçou aí através dessa parceria com a Caixa Econômica, recentemente firmou também com o Cicobi, outras instituições financeiras têm buscado também o FAMP, né? Para poder facilitar esse acesso aos pequenos. A gente sabe que os pequenos não têm, muitas vezes, patrimônio nenhum para poder colocar aí como garantia em uma operação de crédito, né? Eles trabalham no local alugado, né? Muitas vezes terceirizam também a parte de logística, então não tem carro próprio, veículo próprio, né? Então não tem essa possibilidade de apresentar garantias reais para poder acessar o crédito. Então os fundos de aval, eles vêm para poder minimizar essa dificuldade do acesso ao crédito pelos pequenos. E o Sebrae tem feito um trabalho, Natália e colegas, né? De orientação muito forte antes, durante e depois do crédito, né? A gente tem sempre comentado com os empresários que nós atendemos, a gente faz uma analogia, né? Sempre que a gente está conversando com eles, que o crédito, ele é remédio, ele é como remédio, né? Ele tem que ser tomado na dose certa. Se ele for tomado em uma dose maior do que é necessário, isso é extremamente prejudicial, né? A saúde financeira de qualquer empresa, como é prejudicial para a gente também, se a gente tomar remédio em doses maiores do que o necessário para curar a nossa doença, né? E ele também não pode ser tomado em doses menores do que é necessário, porque senão não vai adiantar, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso e o Sebrae tem orientado os empreendedores aí para tomar o melhor caminho, tomar a melhor decisão, avaliar de fato até que ponto ele consegue assumir uma nova prestação de crédito na empresa dele, né? E também, assim, melhorar o produto, melhorar o processo da sua empresa, porque quando ele adquire o crédito, né? Até o momento de ele assinar esse contrato, né? Essa cédula de crédito, ele contrai um novo custo para a empresa dele. Então, ele vai precisar vender mais, ele vai precisar ter um produto melhor, ele vai precisar estruturar melhor o processo dele, né? E aí, a gente faz toda essa análise e orientação para que o empreendedor possa minimizar essa dificuldade de acessar o crédito e se preparar melhor para poder contrair o crédito e para poder pagar o crédito da forma que a empresa se torne, de fato, mais competitiva e sustentável aí ao longo do tempo. Agora, falando, vamos ouvir o lado dos bancos, né? Os bancos alegavam que precisam seguir critérios técnicos na hora de avaliar a concessão ou não de crédito. Queria ouvir do presidente Romildo como o Banco Nordeste, que é o principal agente financiador da região, lidou com esses critérios técnicos e como conseguiu superar esses gargalos para a liberação dos recursos. Obrigado, Natália. Parabéns aí pelo seminário, pela nossa conversa, discussão de ideias. Cumprimentar o deputado Domingos Neves, Fábio Condinho, Silvio Moreira e aqui o Rodrigo Bourbon, que está presente. De fato, nós temos aí um dos direcionamentos estratégicos do Banco Nordeste que é ser o banco da micro e pequena e média empresa na nossa área de atuação. São quase 2 mil municípios. Com base nesse direcionamento estratégico, a gente trabalha tanto na estrutura, nossa arquitetura organizacional, os nossos consultores gerentes de negócios das carteiras de MPL e eles são formados para ser também consultores, fazer o direcionamento do crédito e saber realmente qual é a real necessidade, como o próprio Silvio falou, a questão da dosagem do remédio. As ações antecedentes ao crédito, elas são muito importantes. Com base nisso, nesse posicionamento estratégico, a gente já vinha trabalhando também aí toda uma questão do atendimento digital. E aí a pandemia veio, um cenário diverso, diferente, e nós tivemos que também acelerar esse processo de maturação no atendimento das MPS. Foi realmente uma demanda grande nesse período. A gente já tinha esse direcionamento estratégico, nós tínhamos uma questão aí de avançar no nosso market share, na nossa área de atuação, e fizemos, até a semana passada, com todas essas estratégias, 27% mais em termos de quantidade de operações e volume de recursos destinados a micro e pequenas empresas. Então, estávamos trabalhando tanto com o FNE tradicional, o FNE emergencial, que surgiu a partir de uma medida provisória do governo, do Conselho Monetário Nacional, de crescimento, tanto para giro como para investimento, a 2,5% ao ano, os encargos. Fizemos todo o orçamento de 3 bilhões. Nesta semana, nós concluímos o orçamento. 1 bilhão desses 3 bilhões foram direcionados para o nosso programa de microcrédito, que era permitido para a gente fazer e alavancar recursos mais baratos ainda para a gente alocar nesse público-alvo. E os demais 2 bilhões foram encaminhados para MPS. Estamos trabalhando e avançando no PRONAMP também, que é muito importante. A gente está fazendo essa transição para avançar ainda mais no PRONAMP. E o crédito foi feito assim. Como banco de fomento, a gente, de fato, teve a demanda muito grande. Agora, o banco público, o banco de fomento, que trabalha com recursos públicos, que tem a responsabilidade da gestão dos recursos públicos, ele tem que fazer, seguindo os critérios de avaliação de risco. Os critérios mandatórios, toda a nossa gestão de risco é feita, não é deixada de lado para poder a gente avançar. O que a gente fez foi acelerar o atendimento, fazer um atendimento globalizado, apesar de toda a pandemia ter nos colocado também em situação de trabalhos remotos, etc. Mas a gente teve que fazer, cuidar desse pilar, que é cuidar das operações do banco. E aí, mas sem deixar de lado esse cuidado com a segurança do crédito. Realmente, a demanda foi grande, já estamos aí saindo do foco de emergencial, atendimento emergencial para o atendimento de retomada da economia, para poder a gente trabalhar aí no foco da continuidade e voltar aos empregos normais, voltar à continuidade da empresa. O que fizemos naquele momento era garantir a liquidez das empresas, garantir a continuidade operacional e as empresas sobreviveram nesse período. Então, existem algumas regras diferenciadas para micro e pequenas empresas, que temos assim, na questão de licenciamentos, nas questões de garantias reais, até 100 mil reais de crédito. A gente não há obrigatoriedade de vinculação de garantias reais. Então, existe de fato alguns princípios e que a gente trabalha para fortalecer essa nossa atuação frente às micro e pequenas empresas. E aí, neste ano, conseguimos fazer 27, quase 28%, 27,7% mais do que o ano passado. A gente continua trabalhando para poder ser o banco aí da micro e pequena empresa. A gente não faz isso sozinho, faz com as parcerias. O SEBRAE é um grande parceiro. O Ministério da Economia, através da CPEC, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, também nos dado todo o suporte para a gente avançar aqui nos programas, para poder a gente realmente se consolidar com esse banco aí voltado para as MPS. Rodrigo, onde que estava o principal gargalo? Uma pesquisa nacional mostra que, principalmente, a falta de garantia, restrição em CPF, eram as principais barreiras para o empreendedor na hora de buscar o crédito. Aqui no Banco do Nordeste, no Ceará, também era isso que estava emperrando? Primeiramente, bom dia a todos novamente aqui. Saudar a todos os ouvintes e os palestrantes. Complementando a fala do nosso presidente, Natália, de fato, esse contexto, ele existe. O Silvio comentou bem, o SEBRAE tem um papel importante complementar ao do Banco do Nordeste. Mas as ações que o banco implementou no sentido de flexibilizar determinados procedimentos, ele veio como uma medida de combate a esse tipo de dificuldade. Uma delas já foi citada pelo presidente, que é a questão da dispensa de garantias reais até 100 mil de operações. E outras aqui a gente vem implementando e fazendo com que, na prática, a quantidade de operações tenha crescido. Então, um dos pontos que a gente se orgulha muito em comentar, além dos números que são robustos, são robustos, é do aumento da quantidade de operações. No mesmo período de 2019, para você ter uma ideia, nós tínhamos atendido, entre o microcrédito e a parte das MPEs, cerca de 50% do que a gente atendeu no igual período de 2020. Então, já passamos de 100 mil operações de crédito, isso muito devido à linha emergencial, que foi possível também de se operacionalizar na lógica do PMPO, que é a Política Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. E as ações com relação também à flexibilização do atendimento, além dos canais digitais, eu poderia citar aqui procedimentos internos com relação ao regime de alçadas que o banco possui. muitas ocasiões também, clientes que estavam com determinado nível de restrição, até um patamar comparativo à sua receita, o banco também tinha a possibilidade de fazer a concessão do crédito novo. Então, eu considero que esse pacote de medidas que foi implementado aqui no banco, no Ceará em particular, ele permitiu que nós tivéssemos um crescimento, um crescimento real no número de operações, no número de clientes atendidos. É importante salientar que o mais afetado sempre é o pequeno, e o banco tem esse olhar diferenciado. Mas a média e a grande empresa também foi assistida nesse período, então tivemos aí um número expressivo de atendimentos, tanto na lógica do crédito novo, como também nas repactuações. O banco, através também de uma autorização concedida pela resolução citada pelo presidente, pôde fazer a suspensão automática de diversas operações, garantindo que a retomada dos pagamentos acontecesse apenas em janeiro de 2021, e isso certamente que contribui na manutenção dos postos de trabalho, na manutenção dessas empresas, e a gente espera, sim, que a retomada venha melhor do que os cenários apontados lá no início da pandemia. Eu queria uma avaliação do deputado Domingos Neto. O Congresso foi muito atuante na gestão da crise trazida pela pandemia, inclusive em aprovar essas liberações de recursos, esses programas. Deputado, para o senhor, esses gargalos com créditos estão superados? Primeiro, eu quero cumprimentar o Otimista pela iniciativa, parabenizar pelo papel que vem fazendo na imprensa no Estado do Ceará, cumprimentar também o Instituto Futuri, por mais esse evento importante tratando sobre economia, cumprimentar aqui os nossos debatedores, nosso presidente Romil, o superintendente Rodrigo, cumprimentar também o Fábio Gondim, transmita o meu abraço ao meu amigo Eduardo Diogo, cumprimentar o Silvio Moreira, e também parabenizar o Otimista que reuniu aqui o Sistema S, representado pelo SEBRAE, e que tem feito um grande trabalho nesse momento tão difícil que nós passamos no país, inclusive nessa matéria de crédito, um dos documentos mais ricos que se tem de pesquisa é o documento produzido pelo SEBRAE, listando todas as fontes de financiamento disponíveis nesse momento emergencial, e o Banco do Nordeste pelo Executivo, e aqui eu participando pelo Poder Legislativo. Tem sido durante toda a pandemia essa relação estreita entre o Executivo e o Legislativo que tem produzido resultados e efeitos importantes no combate aos efeitos da pandemia. Foi assim quando, no início, o Congresso rapidamente, inclusive por designação minha, como relator, destinou os primeiros recursos de combate ao coronavírus. Foi quando o Congresso aprovou a emergência, a situação de emergência, que permitiu facilitar a burocracia na execução das despesas. Foi assim também quando o Congresso aprovou a PEC da guerra, que tornou o orçamento um orçamento de guerra, e desburocratizou para que nascessem diversas outras medidas provisórias, que também essas medidas nascem no governo e são votadas no Congresso, e são medidas que boa parte dos programas que foram aqui citados, como o PRONAMP, também como vários programas de suporte a empregos, que foi fundamental para salvar milhares de empresas, milhões de empresas e de empregos no Brasil, o PEAC, tanto o FGI como o Maquininhas, enfim. Boa parte desses programas, eles nascem como ida provisória e vão para o Congresso para a sua votação. O Congresso tem tido um papel decisivo e considero que também uma estreita relação solucionando os problemas de maneira breve, rápida e lúcida. Por vezes, nós aqui, mesmo em contato com o próprio Romildo, aqui, nasce dessa relação soluções que têm tido a velocidade necessária. Veja que o Brasil, por mais que a pandemia tenha efeitos graves, gravíssimos, mas o Brasil passa a ser um dos países, sobretudo na nossa realidade da América do Sul, que reage mais rápido. Nós chegamos a ter um número na semana passada de que a previsão de déficit, de retração do nosso PIB, há meses atrás, tinha uma expectativa que caiu quase pela metade. Isso pela ação rápida em programas como esse, que falei da sustentação de emprego, nos programas de financiamento, onde o BNDES e os nossos bancos de fomento, o Banco Nordeste, BASA, enfim, e os bancos públicos, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, têm tido papel fundamental, também através de grande agilidade do Banco Central, que na PEC da guerra, do orçamento de guerra, nós também demos ao Banco Central maior autonomia para gerir esses recursos no momento da pandemia, e há programas, por exemplo, como o auxílio emergencial. Nós temos 66 milhões de brasileiros beneficiários de um programa de auxílio emergencial, que esse recurso tem sido fundamental para sustentar a economia nos mais diversos setores. Se formos falar, então, do micro e pequeno empreendedor, que, olhando aqui também para os parceiros do SEBRAE, nós sabemos que é onde está a grande massa do número de empresas e de empresas no nosso Brasil, boa parte dos clientes também desses micro e pequenos empreendedores são beneficiários do auxílio emergencial do governo. Eu sou de uma região pobre do estado do Ceará, sou de Itauá, e eu sei o que é que tem sido no interior do estado a importância desse auxílio num momento como esse. Imagine que nós tínhamos no Bolsa Família menos de 20 milhões de beneficiários, recebendo cerca de R$ 200,00, nós passamos a ter quase 66 milhões de beneficiários recebendo R$ 600,00. Então, isso deu um fôlego gigantesco para que a gente pudesse retomar a economia. Aliando isso a um acesso ao crédito mais ágil, sobretudo a crédito de capital de giro, que foi algo que, nesse momento, passou a ser fundamental. E aí, como todos nós, tanto na nossa vida pessoal, trabalho ou lazer, tivemos que nos adaptar, os bancos também tiveram que se adaptar de maneira ágil, de surpresa, não era algo previsto, não era algo planejado e que teve que se mudar toda a natureza de burocracia, sobretudo na análise de crédito e nas garantias, que essa era uma grande preocupação. Mas considero que já temos uma velocidade onde os níveis de utilização dos recursos disponíveis para crédito há três meses atrás estavam baixíssimos. Hoje, nós já conseguimos ter uma velocidade bem maior. Veja na própria execução do Pronamp. E tenho a certeza de que isso vai ser fundamental para que o Brasil possa superar depois com a nossa economia puxando a retomada. Então, o governo, no caso do auxílio emergencial, ele é o protagonista da sustentação naquele momento. Mas isso não é uma conta que o governo vai poder pagar para sempre, porque não cabe. O resgate disso vai nascer do nosso economia pujante, das nossas empresas gerando emprego, esses empregos gerando novo consumo, a economia crescendo, isso gerando receita para o Estado para que o Estado possa também manter um programa de auxílio. E, nesse ponto, o papel do Congresso tem sido ágil, considero também com grande sensibilidade a aprovar essas medidas econômicas e tentando trabalhar em perfeita sinergia com os órgãos do Executivo na economia, Ministério da Economia, Banco Central, Banco de Fomento e aqui com a parceria estreita do Sistema S. Eu trago aqui a mensagem de que tem o sentido do Congresso toda a preocupação em dar essa prioridade à economia, sobretudo nas linhas de crédito, onde as medidas provisórias que têm vindo do governo têm tido toda a prioridade de aprovação e de melhorias, muitas vezes até no texto, quando necessário, mas focando sempre no desenvolvimento econômico. Repito, as medidas iniciais que permitiram o nascimento dessas medidas provisórias, que são o decreto de emergência e a PEC de orçamento de guerra, foram aprovadas pelo Congresso ainda no mês de abril, rapidamente, ágil e muito ágil. Então, por isso que eu quero dizer aqui, parabenizar mais uma vez o otimista, que fico honrado pelo convite e que esse interlace do Poder Legislativo com o Poder Executivo, também com a passagem do Sistema S, será fundamental para a nossa retomada. Deputada, aproveitando que o senhor falou aí do auxílio emergencial, o mercado, de maneira geral, os analistas, os empresários estão temerosos sobre o fim do auxílio emergencial. Já houve uma prorrogação, o orçamento de 2021 não consta o Renda Brasil, que seria algo a prolongar, não bem prolongar, seria uma substituição permanente desse auxílio que é emergencial. O que o Congresso, o Congresso já está avaliando isso, o impacto dessa retirada do fim do auxílio emergencial, como que o Congresso pode agir? Já tem algo no radar para segurar esse solavanco que a gente deve sofrer de novo quando acabar esse recurso? Não tenho dúvida que o Congresso está todo fazendo um cálculo sobre isso. O relator do orçamento, inclusive, que vai estar no Ceará amanhã, com o ministro Rogério Marinho, já está fazendo todos os estudos necessários para a criação do Renda Brasil de maneira permanente. Então, isso vai ser também um grande ganho do ponto de vista social, que vai dar um plus dos programas de assistência social do governo, que agora também, esse momento da pandemia, mostrou que, por vezes, eu cito até algumas críticas que eu já tinha assistido de pessoas que achavam que o Bolsa Família era puro assistencialismo, e percebem agora no auxílio emergencial a importância que tem para girar isso para toda a economia. Então, são empresas que estão sobrevivendo porque esse dinheiro está no mercado. Então, nós estamos fazendo todos os estudos necessários, e tenho certeza que o Congresso inteiro, isso, Câmara e Senado, está preocupado e focado na criação de um programa de renda fixa que seja suportado pelo orçamento, que caiba no nosso orçamento, e posso dizer como relator que dá para chegar nessa matemática. E nós, sem dúvida, vamos aprovar um valor fixo, que será não só, não é mais um Bolsa Família, até porque, nesse período, nós encontramos invisíveis, o programa da Caixa Econômica de Auxílio Emergencial também encontrou muita gente que não estava sendo, mesmo tendo direito, não estava sendo atendido pelo Estado, e o aumento do valor básico diminuindo os critérios de entrada no programa. Então, esses números estão sendo estudados tanto pelo governo, com toda a atenção do Congresso. O Congresso está focado na criação de um programa de renda que caiba no nosso orçamento e que sirva também de programa social e de sustentação à nossa economia, sobretudo à microeconomia. Repito, os nossos pequenos e microempreendedores, você está com alguns exemplos. Você imagina, no interior do Nordeste, a pessoa que tem lá uma bodega, que começou a atender no começo da pandemia, atendendo um mercadinho, começava a atender os seus clientes no vale. Quando entrou a primeira parcela dos R$ 600, esse dinheiro, o cara foi lá e pagou o vale, que é o dono do comércio, foi lá e pagou o fornecedor, que foi lá e pagou o transporte, que foi lá e pagou o posto de gasolina. Então, isso é o que faz a economia rodar. Então, nós temos agora também uma nova compreensão e um novo sentimento global no Congresso da importância de se aprovar um programa de renda para toda a nossa economia, sobretudo na proteção social. Presidente Romildo, eu li uma entrevista recente com o economista-chefe do banco, o Luiz Alberto Esteves, que fez uma avaliação de que a inadimplência, o senhor citou aí risco de crédito, conceder crédito de maneira responsável, ele citou que, ao fim da crise, a inadimplência vai estar menor do que o esperado. A que se deve isso? Nós, todo ano, a gente faz, revisita um plano de capital, que é uma programação estratégica para aquele ano. Na verdade, a gente faz com mais anos e todo ano a gente revisita a luz do cenário daquele momento. E tínhamos feito um plano de capital com os diversos cenários, um cenário pessimista, a gente faz um cenário normal, otimista e pessimista. Com a pandemia, a gente fez ainda, dosou e calibrou esse plano de capital com base em um orçamento ainda mais pessimista. Apesar de a gente ter uma gestão de trabalhar todos os mitigadores desse cenário pessimista, a gente trabalha por vistas dentro da própria metodologia de gestão de riscos. E, na verdade, ao longo do ano e depois passando a pandemia, desde março a gente vem fazendo, a luz do trabalho aqui feito, e também olhando o que a Comissão da Economia vem dizendo, o Banco Central, o próprio Etene aqui internamente, a gente viu que, de fato, os nossos cenários pessimistas que tínhamos desenhado para, nesse período agora, retomado, pós-pandemia, eles tinham sido realmente calibrados de forma muito pesada. Porque estávamos trabalhando, assim, a questão da própria adimplência de alguns setores que não fizemos as prorrogações de dívidas e que, realmente, está havendo um nível de reembolso superior àquele que a gente esperava fazer. Logicamente, estamos preparados e fazendo todas as ações preventivas de trabalhar o rescalonamento de dívidas, renegociações de dívidas de alguns segmentos que ainda não podem estar retomando as atividades a partir de janeiro, porque, neste ano, a maior parte deles a gente já deixou para o próximo ano. Mas, assim, é olhando mesmo os segmentos, a retomada da economia, alguns setores vão ser mais lentos, outros mais rápidos. A gente tem aí a questão da cadeia produtiva do turismo, que, realmente, será um pouco mais lenta a partir do próximo ano, em janeiro, ainda não gerar os recursos nessas áreas para reembolsar seus compromissos que tinham antes da pandemia. E, aí, trabalhar nesse sentido de a gente colocar e compatibilizar esses compromissos com a efetiva geração de receitas nos seus fluxos de caixa, de qualquer cenário. E, assim, com base nesse exemplo do turismo, a gente vem revisitando todos os nossos setores e segmentos. A gente tem feito muito isso, tem uma equipe trabalhando muito forte isso, com o Comitê de Riscos e Capital do Banco, apresentando todos os repostos semanalmente para a diretoria. E o que se tem percebido? A gente tem percebido que nós estamos, assim, numa curva mais otimista do que o cenário pessimista que tínhamos desenhado e que seria, e que foi aquele que a gente adotou. É melhor a gente ser pessimista e depois ter uma apropriação de resultados e ter um melhor resultado fruto desse trabalho e fruto mesmo dessa questão da economia. E não só olhando para dentro do Banco Nordeste, mas olhando para a economia como toda. As palavras do deputado Domingos Neto foram, assim, bem... Acalhou bem nessa sua pergunta, porque, de fato, nós tivemos a injeção de recursos, o auxílio emergencial, olhando principalmente aí para os pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, onde vai haver, a gente entende isso aí, vai estar no orçamento, vai ser estudado pelo governo, pelo Congresso, mas, assim, a transição de tudo isso com o cenário de emergência, com o cenário de retomada, vai haver através da questão da produção. E nós estamos vendo que, assim, os setores estão querendo produzir, as pessoas estão querendo retomar os empregos, querendo trabalhar, isso está gerando, já temos, assim, falta de insumos na economia e que já está, a indústria já está trabalhando de forma acelerada para suprir esses insumos, os meios de transporte, de logística, já estão muito fortes trabalhando em tudo isso. Então, a gente sabe que a retomada está sendo mais rápida em muitos segmentos, a despeito de alguns que será mais lento, do que aquilo que a gente pensava. Isso significa dizer que os recursos vão ser reembolsados no momento anterior àqueles que a gente tinha pensado no primeiro momento e aí a gente continua calibrando todo dia esses estudos, porque, na verdade, é uma metodologia que a gente tem que estar revisitando todo mês para poder a gente sempre calibrar e olhar para os resultados do banco e a performance das nossas empresas. É por isso que o Luiz Esteves saiu, porque ele produz isso lá no Etene, dá suporte às decisões da diretoria executiva do Banco Nordeste e aí, então, é esse cenário que a gente está vendo, que o cenário que tínhamos pintado não é tão ruim assim e que a gente pretende aí, que sabe que a economia vai retomar mais rápido e a gente retomar aí o que tem de fazer com o crescimento da economia, principalmente olhando aqui para a região Nordeste. Que boa notícia. Fábio, quando a gente fala em crédito, em auxílio financeiro para as empresas, a gente pensa logo em banco, agência bancária de ir lá falar com o gerente, mas existem outras alternativas, cooperativas de crédito, por exemplo. Quais são as alternativas que os empreendedores têm, que os empresários têm de buscar esse financiamento, de buscar o recurso que eles precisam para essa retomada? É, uma excelente pergunta. Realmente, o sistema tradicional, o sistema financeiro tradicional, ainda é muito fixo na cabeça de muitas pessoas, mas realmente nós temos hoje diversos outros meios, os microempreendedores têm diversos outros meios também de aferir, de conseguir o crédito para as suas atividades. sempre deixando bem claro que é bom analisar todas as oportunidades disponíveis. O SEBRAE hoje tem um trabalho pronto e entregue para a sociedade, onde foram identificadas 180 linhas de crédito, que são ali dispostas de acordo com a necessidade do microempreendedor. como você citou um dos exemplos, nós temos aí as cooperativas de crédito, cooperativas de crédito que, por exemplo, em plena pandemia, tiveram alavancagem no volume de negócio de cerca de 27% se comparado com o mesmo período do ano passado. Isso é muito significativo para esse segmento cooperativo, que é um segmento que atua bem mais próximo do cidadão, muitas cooperativas nasceram de grupos pequenos e hoje são grandes sistemas, conhecem profundamente o seu cliente. O cliente de cooperativa não é nem chamado de cliente, ele é um cooperado, ele se sente parte daquela cooperativa. Os membros da cooperativa se auto-monitoram, o que traz um pouco mais de garantia para o efetivo liquidação daquele projeto, daquele investimento. Nós temos diversos outros, como o crédito concedido por meio das maquinetas, por meio de fintechs, startups. Nós temos hoje um programa, o Sebrae hoje tem um programa chamado Capital Empreendedor, onde ele fomenta atividades de startup, ele treina as startups, com algumas delas também com o perfil de serem fintechs, elas treinam aquela startup para se desenvolver, para ir ao mercado, para obter investimento. Então, é um novo segmento que deve ser observado pelo micro e pequeno empreendedor. Pode soar um pouco distante da realidade do micro e pequeno, a palavra startup, mas é muito mais próximo do que a gente imagina. Então, o Sebrae atua também muito forte para perceber quais são as outras formas de obtenção de crédito que existe disponível para o micro empreendedor, e fomenta para que o micro empreendedor também conheça, deixando sempre bem claro que é necessário observar tudo que há disponível. É muito diferente o tipo de crédito que é concedido com muita especificidade, com muita qualidade pelo Banco do Nordeste, é um trabalho diferente. Aquele tipo de investimento que nós vamos buscar no Banco do Nordeste é diferente de um tipo de investimento que pode se buscar por meio de uma startup. Mas os dois devem ser avaliados. Então, eu entendo que há muitas opções, como bem citado, em volta ao tema, as cooperativas de crédito estão crescendo. Cabe ao micro e pequeno empreendedor conhecer, acessar esse sistema, que pode ser bastante benéfico para o seu dia a dia. Você acredita que essa descentralização, uma possível descentralização desses consumidores de crédito, desses empresários que precisam de recurso, que iam apenas e conheciam apenas o sistema financeiro tradicional, os bancos comerciais, você acredita que essa abertura de leque é um legado que a pandemia deixa? Agora, as pessoas entendem que existe uma fintech para buscar de recurso, que tem uma cooperativa, enfim, que o sistema bancário tradicional não é o único meio? Olha, atribuir essa nova visão, vou chamar assim, para o período da pandemia em si, eu acho que eu estaria sendo um pouco otimista demais que um pequeno período tenha feito uma mudança tão drástica. E eu também acredito que esses novos meios de acesso ao crédito que estão surgindo, eles precisam de muito desenvolvimento. Embora eu tenha citado aqui que as cooperativas de crédito tiveram um incremento de 27% comparado ao mesmo período do ano passado, e exclusivo nesse período da pandemia, o percentual de participação do sistema cooperativo no sistema financeiro nacional, como tudo, ainda é muito pequeno. Então, reforço que cabe ao microempreendedor conhecer tudo o que existe, porque há crédito específico para cada linha, para cada tipo de investimento que ele precisa fazer. Um investimento de longo prazo, um investimento para capital de giro, fluxo de caixa do mês, diversas linhas de crédito disponíveis. E existem as instituições que são, que têm expertise em linhas de crédito, outras que têm expertise em outras linhas de crédito. Cabe ao empreendedor, e aí o SEBRAE está sempre disposto a auxiliar, a produzir material para mostrar para o empreendedor, cabe a este conhecer tudo o que existe, e buscar apoio por meio das instituições que estão disponíveis na sociedade para auxiliar. Então, eu retorno à atividade do SEBRAE, para dizer que nós estamos disponíveis, por meio do nosso crédito assistido, nossa plataforma de crédito assistido, nós recebemos o microempreendedor, e nós, com o conjunto com ele, participamos de toda a linha de submissão de crédito, até a liquidação daquele crédito que ele pegou com a instituição financeira. Então, é importante o microempreendedor também, além de conhecer, buscar o apoio das instituições que estão disponíveis para auxiliar. Isso é extremamente importante. Eu vou citar aqui um dado, dois dados. O primeiro é um programa que nós temos específico com o Banco do Nordeste, no Rio Grande do Norte, ele se chama RN Solar, onde o Banco do Nordeste, o SEBRAE, ele participa de todo o trâmite para que o micro e pequeno empreendedor consiga instalar a unidade de produção de energia solar na sua fábrica. Então, o SEBRAE entra elaborando o projeto, elaborando o projeto financeiro que é submetido ao banco, o banco recebe esse projeto lá com o carimbo do SEBRAE, o olhar é diferente quando existe uma instituição, com o tempo que o SEBRAE tem, quase 50 anos, apoiando aquele empreendedor, o olhar por meio da instituição financeira é diferente. No crédito, a gente analisa capacidade de pagamento, a gente analisa se tem garantia, a idoneidade do tomador do crédito, no que aquele crédito vai ser utilizado. Quando um projeto chega a uma instituição financeira, elaborado com o apoio de uma instituição, de um organismo como o SEBRAE, o olhar da instituição financeira é diferente. Então, retornando aí à sua pergunta, eu não acredito que esse simples período de sete meses que nós estamos até agora, mude tão drasticamente a visão do micro, pequeno empreendedor. Mas é necessário que ele fique sempre atento às novas formas de captar recursos. Silvio, completando essa questão sobre o papel do SEBRAE, como o SEBRAE pode ajudar o empreendedor, a crise estimula o empreendedorismo por necessidade. Traz oportunidades, mas também estimula esse empreendedorismo, porque as pessoas perdendo seus empregos, elas precisam sobreviver, precisam de renda e vão fazer o que é possível, vão empreender. No Brasil, foram abertos um milhão de CNPJs na pandemia. No Ceará, o último dado é que foram 24 mil novos CNPJs. Essas pessoas precisam de recurso para começar, precisam de orientação para começar. O que o SEBRAE indica como primeiro passo? Legal falar nisso, o empreendedorismo por necessidade versus o empreendedorismo por oportunidade. Nós percebemos, claro, que durante o momento de crise, é natural que as pessoas acabem empreendendo por necessidade. Aí ela tem um tempo muito curto para poder planejar a abertura da empresa e abrir esse empreendimento, esse negócio. Mas, embora ele tenha menos tempo para fazer isso, o SEBRAE sempre orienta a empresa poder, nesse momento que antecede a abertura, o empreendedor, nesse momento que antecede a abertura desse negócio, ele poder, de fato, fazer uma avaliação geral do cenário, ele poder se preparar, fazer um plano de negócios, ele poder entender quem é o cliente dele. Por mais que a gente oriente os empreendedores, muitos deles ainda têm muita dificuldade em definir quem é o cliente. Quando a gente faz essa pergunta, quem é o seu cliente? Como é que ele age? Como é que ele compra? Como é que ele decide comprar? Muitos têm dificuldade ainda de perceber isso. Então, o SEBRAE orienta muito o empreendedor a primeiro definir quem é o cliente dele, e aí ele vai preparar toda a estratégia desse futuro negócio em função desse perfil de cliente que ele pretende atender. Claro que quando a gente fala do empreendedor por necessidade, ele vai ter muito menos tempo para compreender isso tudo, para poder maturar todas essas questões. Mas ele precisa fazer essa análise, ele precisa compreender bem o cenário onde a empresa dele vai estar. O Romildo falou muito nos cenários pessimista, otimista, realista. A gente sempre orienta o empreendedor a pensar nos diversos cenários. E aí, se a empresa dele, no cenário mais pessimista, ela ainda for viável, provavelmente essa empresa vai ser realmente viável e vai poder se manter, ser sustentável. Então, o empreendedor precisa elaborar um plano de negócio, saber compreender bem quem é o cliente dessa empresa, compreender bem isso, definir bem os canais de divulgação. O crédito, junto com a parte de marketing digital, são os dois temas hoje mais procurados no atendimento do Sabrai, do início do ano até o momento. Então, essa questão de definir bem os canais, a transformação digital que se torna cada dia mais acelerada, as empresas se adaptarem, se adequarem a essa nova forma de consumo, que é o consumo digital. É importantíssimo a gente ver diariamente diversas pessoas empreendendo, começando a empreender, montando suas lojas virtuais, vendendo pelo Instagram, pelo Facebook, montando site de comércio eletrônico. É interessante isso também, compreender como é que funciona esse mercado. Cuidar das finanças, planejar, tem um planejamento financeiro. Muitos empreendedores que nós atendemos no dia a dia têm perguntado, qual é a vantagem de eu abrir uma conta PJ, uma conta pessoa jurídica. E aí a gente fala sempre que é importantíssimo o empreendedor não confundir as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, esse é um dos grandes erros que o empreendedor comete, acaba confundindo, mistura o lucro da empresa com o ProLabore, que é a remuneração do empreendedor. Então, o Sebrae tem feito um trabalho diário, um esforço diário de poder orientar esses empreendedores a compreender, de fato, esse novo cenário, essas novas tendências de consumo e poder adequar seu negócio, seu produto, seus processos para que essa empresa, embora pouco tempo de maturação entre a decisão de empreender e abrir a empresa com a pandemia, esse time é bem mais curto, mas que ele possa se preparar e, de fato, poder abrir a empresa de forma competitiva. Esse é o grande papel do Sebrae de fazer essa orientação. E, se ele precisar de crédito, ele poder fazer essa avaliação dentre todas essas alternativas que a gente tem comentado, que o Fábio bem comentou, se é um banco, se é uma cooperativa de crédito, se é uma fintech, se é uma ESC. Nós temos as empresas simples de crédito também, que é uma figura importante, uma figura nova dentro do sistema financeiro, mas que tem, aos poucos, ampliado o seu espaço e tem se aproximado muito do pequeno empreendedor, da pequena empresa. Então, ele precisa... Qual é o caminho? Primeiro, montar seu negócio e avaliar as alternativas de crédito que ele... A gente está com a conexão ruim? Bom, a tua conexão está um pouquinho estável. A gente vai... Vou falar agora com o Rodrigo e já a gente complementa esse assunto. Rodrigo, o presidente Romildo falou ali que o BNB se posiciona como o banco do microcrédito, mas não só microcrédito, como microcrédito orientado. O banco faz esse papel de acompanhamento. Como que o BNB pode ajudar esses novos empreendedores, essas empresas que estão saindo da crise, entrando na retomada? Que tipo de acompanhamento e serviço o banco presta? Certo, Natália. Então, desconceituando um pouco, um programa que é tão conhecido no Nordeste, no Brasil e fora dele, o Crede Amigo é realmente esse maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul e ele trabalha nessa lógica de formar o empreendedor. O empreendedor não bancarizado, aquele que está mais no sistema financeiro convencional, mas que o banco, através de sua metodologia, do assessor de microcrédito, que vai lá e constrói aquele plano de necessidades dele, o plano de negócios, capaz de enxergar a sua realidade e o seu potencial, o banco leva aí operações que podem ir de 100 até 21 mil reais por empreendedor e com a novidade que, a partir desse ano, com esses efeitos da pandemia, de forma inédita, o Crede Amigo pôde operacionalizar os recursos do FNE na linha emergencial e, inclusive, aqui no Ceará, como o presidente falou mais atrás, cumprimos todo o orçamento de 3 bi, dos quais 1 bi foi operacionalizado pelo Crede Amigo e desses 1 bi, cerca de 30% está aqui no Ceará, onde o programa é mais forte, onde a gente consegue alcançar a maior quantidade de empreendedores informais e alguns informais também. O número no banco, como um todo, do Crede Amigo, chega a 8,6 bilhões de reais neste ano e aqui no Ceará já estamos com 2,7 bilhões. Foi um crescimento superior a 7% se comparado com 2019. É, de fato, um programa que tem a inclusão financeira, que trabalha nessa vertente, inclusive com um tique de médio bem reduzido, da ordem de 2 mil reais, ou seja, é um programa que efetivamente alcança uma quantidade significativa de empreendedores. Para este ano, o banco também teve ações aderentes às ações de governo, como o programa Verde Amarelo e outros que a gente está sempre dialogando com a equipe econômica para fazer o nosso papel, cumprir a missão do banco. Em número de operações, eu faço questão sempre de colocar esse número aqui, aí o Ceará responde por mais de 350 mil operações, eles têm uma rotatividade interessante, clientes que conseguem muitas vezes girar o mesmo recurso até quatro vezes ao ano. Estou falando aí de operações, então, de três a quatro meses de ciclo de pagamento, na sua maioria capital de giro, que realmente há necessidade, sobretudo no contexto da pandemia, que mais se colocou aí em evidência. Então, de maneira a complementar as ações que foram muito bem colocadas aí para a equipe do Sebrae, eu até escutuquei aqui o presidente e disse assim, eu quero também um CE solar, acho que a gente precisa fazer também aqui esse programa aqui no Estado, porque de fato a parceria aqui é muito consolidada entre o Banco do Nordeste e todo o executivo do Sebrae, e basicamente é colocar realmente as equipes aqui, as 45 agências do Estado e fora os diversos postos de atendimento, o Credo Amigo também tem essa ação capilarizada que ela sai, digamos assim, no contexto do atendimento convencional na rede de agências bancárias e parte realmente para uma metodologia onde ela está lá na localidade, nos territórios, alcançando de forma muito presente aquelas chamadas, aqueles setores que de fato podem e com certeza já estão sendo muito bem assistidos aí pelo Banco do Nordeste. Deputado Domingos Neto, quando a gente fala dessa gestão de crise, a gente fala muito de setor público, o setor público, o governo, a União, o Estado, que estão sustentando, gerindo e ajudando essas empresas, esses empregos a sobreviverem. O senhor é conhecedor do orçamento, foi relator do orçamento em 2020. Na sua avaliação, o governo federal tem gordura para administrar essa crise, para gerir essa crise, por mais tempo? Bom, a gente faz uma avaliação, inclusive, na despesa face à pandemia, não em números absolutos, mas em percentual do PIB. Então, quando vai olhar em outros, na média de outros países, o Brasil tem feito um enfrentamento, a gente planejou isso lá no início, de tentar chegar até 10% do PIB, nós ainda não chegamos nisso, ainda temos uma condição de fazer, até porque, imagine que grande parte desses investimentos, como eles são investimentos que fazem a economia circular, ao final, eles também geram arrecadação para o governo. Então, porque faz a circulação de mercadoria, há também a tributação sobre isso, então, acaba que essa despesa, ela retorna em boa parte para o governo. essa matemática de quanto desse saldo ainda há capacidade do governo de fazer, aqui nós estamos quebrando cabeça, porque nós temos desafios também de tentar fazer isso, no primeiro momento, tentar caber dentro do teto de gastos, que é uma ferramenta de segurança fiscal, apenas isso, que não é pela falta de capacidade de fazer que o Brasil deixaria de fazer os investimentos necessários. Por exemplo, nos programas de saúde, ainda, do que foi disponibilizado ao Ministério da Saúde, sobrou, na verdade, não gastaram o dinheiro todo, então, nós ainda estamos fazendo com que esse recurso vá para uma outra área que está precisando até mais. Na macroeconomia, nós ainda temos programas que não gastaram também o dinheiro todo previsto, avaliar uma eventual progressão da retomada em novos programas ou em prolongamento de programas de crédito subsidiado, são ferramentas que existe, sim, a condição do governo fazer. Até porque isso, como são programas de crédito, nós temos o Banco Central como intermediador principal disso, não acredito que seja aí o maior problema. Nas questões de despesa direta, de orçamento, nós precisamos sempre fazer o cálculo para que caiba no teto de gastos e apenas isso, mas, no geral, a condição do governo, isso é evidente que nós não vamos ter condição de bancar tudo durante o tempo inteiro, mas em um programa de retomada sustentável, onde se permita aumentar o crédito no momento de retomada, sobretudo no momento onde passam os indicadores de COVID a diminuir em diversos estados e diminuindo também as medidas de isolamento social, há uma condição de se retomar a economia de maneira mais ágil e até surgimento da vacina, e para isso o governo vai ter que ajudar nisso. O papel do governo num primeiro momento, que era bem maior, houve esse investimento, o governo vai estar sempre presente nisso, vai diminuir um pouco o tamanho da sua presença nisso por questões financeiras e por questões de que essas medidas são para que a economia se retome sozinha, então, teoricamente, sozinha é assim, nós vamos dar o combustível e o crédito é inicial, mas não adianta achar que o governo vai conseguir bancar tudo sempre, nós precisamos que a economia sobreviva e tenha fôlego para fazer o Brasil rodar e crescer, então, isso, não tenho dúvida que todo o poder público, acho que até nós falamos aqui do executivo, do legislativo, mas mesmo o judiciário em boa parte, também já sinto uma mudança percebendo a sensibilidade do momento. Tem um dado da consultoria de orçamento da Câmara que diz que 73,5% do orçamento emergencial previsto para a pandemia já tinha sido pago até meados de setembro, esse é um bom número, é um bom índice pelo tempo que a gente ainda deve conviver com o vírus até sair uma vacina e com o rescaldo da crise, digamos assim, é um bom índice essa execução na sua avaliação? Eu esperava até que fosse maior, quando nós no início do mês de setembro essa previsão era uma previsão do que a gente gastaria em seis meses, então em seis meses nós gastamos 70% do que era previsto, então ainda temos um fôlego para sustentar até o final do ano que aí já entra o orçamento do ano de 2021, então essa é a grande discussão, não a gente será por problemas orçamentários que o Brasil vai deixar de ter ferramentas de enfrentamento à crise, não no ano de 2020, o desafio de 2021 é fazer com que esses programas caibam dentro do tédio de gastos, esse é o grande desafio, porque com a PEC da guerra, sobretudo do orçamento de guerra e as medidas de emergência, nós conseguimos desburocratizar a execução orçamentária para o ano de 2020, passe a crise fiscal, para o ano de 2021, nós vamos ter que um desafio de fazer esses programas caberem no tédio de gastos. A gente tem uma pergunta aqui de um espectador falando também sobre tecnologia e inovação, do Tunay Peixoto, tanto o BNB quanto o Sebrae têm lançado editais de inovação e estímulo a startups, já é possível identificar aumento na concessão de crédito para esse tipo de negócio especificamente? presidente Romildo, por favor. Já é possível sim, não só na questão do aumento, que a gente já até conversou, como também na melhoria do atendimento, na qualidade do atendimento, porque a gente vem fazendo aí, sediando através do nosso hub de inovação, tanto aqui em Fortaleza, Salvador e Recife. Nós temos feito aí, hospedado, sediado aí algumas startups para nos ajudar na melhoria dos produtos, processos e serviços, primeiro internamente, olhando para dentro do banco, nos seus processos, para atender melhor os nossos clientes. E aí também, com soluções inovadoras, a gente tem, quando faz os editais, a gente procura focalizar sempre naquilo que a gente tem aderência à nossa atuação, soluções inovadoras dos nossos atendimentos para abertura de canais digitais e outras soluções de atendimento para fazer vistorias remotas para os nossos clientes de qualquer porte e fazer todo um trabalho voltado para soluções, das ideias que as startups têm, a gente transformar isso de forma concreta para poder realmente servir a sociedade e melhorar o nosso atendimento com o banco. Então, esse é o principal objetivo de a gente ter. A inovação é muito importante, ela se insere em qualquer ramo de atividade, em qualquer setor de atividade, nos processos que essas atividades conduzem no seu dia a dia. e principalmente aqui no Banco Nordeste, a gente tem trabalhado muito forte para poder cada vez mais a gente dar qualidade nesse atendimento e dar velocidade no atendimento. É isso que os clientes esperam de nós. Existem algumas sugestões de melhorias que a gente tem que fazer ainda e implementar. Já avançamos bastante, mas somos humildes também bastante para saber que temos ainda que avançar nesse segmento da digitalização dos nossos processos, sobretudo olhando para o nosso atendimento aos nossos clientes, mas temos isso mapeado. Temos muitas ideias mapeadas em andamento e as startups, essas empresas que estão aí sediadas nos nossos hubs de inovação, estão aí dando concretizando essas ideias para poder a gente avançar nesse atendimento. Isso dá aumento no nosso atendimento, aumento de volume no atendimento com os nossos clientes e, sobretudo, que é muito importante que a gente retomar é a qualidade desse atendimento e a velocidade no atendimento aos nossos clientes. Isso aí é que a gente espera e vem trabalhando aí para poder atingir. Silvio, vocês no Sebrae Ceará também estão percebendo o aumento de demanda para esse tipo de negócio inovador? Sim, temos percebido isso, sim, temos também fomentado, estimulado através dos editais e através de programas de pré-aceleração de startups. Então, nós lançamos recentemente, na semana passada, o Startup Ceará, a quarta edição do Startup Ceará, onde nós estimulamos e recebemos esse empreendedor ainda na fase de ideia do negócio dele, da startup dele. E aí, a gente tem todo um programa de preparação, de pré-aceleração, onde a gente vai preparar essa ideia para que ele possa, no segundo momento, buscar recursos junto ao mercado, junto aos bancos, aos investidores anjos, às diversas fontes de financiamento desse tipo de empreendimento. Eu queria só reforçar essa questão da inovação, quando a gente fala de inovação, a inovação não é só para startup, não é só para empresas digitais, a inovação é algo transversal e necessário para a manutenção de qualquer tipo de empreendimento. Você que é MEI, que é microempresa, que pensa, mas meu negócio é muito tradicional, você precisa, tanto quanto uma startup, buscar inovar no seu dia a dia. E aí, inovar não é só tecnologia, inovar é inovar na gestão do negócio, nos novos meios de pagamento, nos novos canais de venda, pensar em se inserir nesse mercado digital, vender pela internet, se estruturar para isso, melhorar seus processos, melhorar a layout. Então, o Sebrae, viu, Natália, tem um grande programa de incentivo à inovação chamado Sebrae Tech, que é um programa de consultoria tecnológica, onde o Sebrae subsidia 85% de uma consultoria em inovação para o pequeno empreendedor. O Sebrae banca 85%, o empresário paga uma contrapartida de 15%, onde ele pode melhorar a layout, ele pode melhorar o design do produto ou da fachada, da área interna dele, ele pode investir em melhoria de produtividade. Então, é só um recado que eu gostaria de deixar. que a inovação é tanto para a startup e ela é mais ainda necessária para os negócios tradicionais. Acho que a pandemia deixou isso muito evidente, aquela empresa que tinha uma loja física e uma inserção tímida ali nas redes sociais, de repente, teve que funcionar só online, só nas redes sociais, só nos aplicativos, porque não podia abrir as portas. Fábio, a gente, o auxílio emergencial, a crise, a pandemia, elas nos revelaram que era uma população até então invisível. O auxílio emergencial acabou por bancarizar uma população que até então não tinha acesso a banco, que vivia com papel moeda, não tinha uma conta. O empresário que só tinha sua loja física de uma maneira muito tradicional acabou tendo que fazer a sua inserção digital, passar a vender pelas redes sociais. Essas são oportunidades que a crise nos trouxe. como é que você avalia o daqui para frente? Bom, antes de responder a sua pergunta, vou só fazer uma crescita para a informação do Silvio com relação aos programas do Sebrae. Além do programa citado por ele, nós temos também, como falei aqui no início, o programa Capital Empreendedor, projeto Capital Empreendedor. Nós estamos no terceiro ciclo desse projeto, agora em 2020. nós iniciamos o projeto dentro da pandemia. Esse projeto ele capta startups, modelos de negócio para que eles possam ser acelerados. Então, é um projeto em que ele investe em treinamento, em mentoria, ele investe em ciclo de rodadas de negócio. Nós tivemos para esse ciclo, agora durante a pandemia, 877 empresas de todo o Brasil, todos os estados contemplados, foram contemplados com empresas, 233 empresas foram selecionadas e essas empresas passam por todo esse ciclo, por toda essa trilha. E no final dessa trilha, nós reunimos essas empresas que permanecem, existe um funil, então um conjunto de um número de empresas chegam ao final dessa trilha e eles são apresentados a fundos de investimentos, a investidores anjo, a bancos de investimento, a investidores pessoa física também, então a gente promove ali uma grande rodada onde eles expõem o seu modelo de negócio, expõem o seu negócio e ali eles têm a condição de receber aporte. Então, é algo também que o Sebrae fomenta bastante. E agora, passando para a sua pergunta, a pandemia ela trouxe realmente, às vezes, a gente faz ou por amor, ou não é por amor, é pela dor. Então, a pandemia nos trouxe uma dor onde o micro e pequeno empresário precisou olhar o mercado digital, ele precisou se inserir nesse mercado, ele viu ali se esvaziando os seus clientes e ele percebeu que os clientes continuavam consumindo. Então, se não estavam consumindo no seu ambiente físico, eles estavam consumindo no ambiente digital de alguma outra empresa do mesmo ramo. Então, nós observamos diversos estabelecimentos, restaurantes, conceituados, onde existia a sua estrutura física de atendimento, não estava no virtual ainda, ele foi obrigado ao virtual para poder permanecer com a sua atividade. e nós percebemos aí também diversas inovações quando se passa para o digital. Aquele modelo tradicional de competição, às vezes o restaurante que está aqui, ele compete com o restaurante da esquina, esse no momento de pandemia nós percebemos vários movimentos onde foi preciso aqueles que até certo momento eram competidores, passaram a se unir para que o negócio em si, aquele modelo, aquele ramo de atividade pudesse continuar, pudesse passar por essa crise, passar essa travessia. Então, nós percebemos uma movimentação e o Sebrae acompanhou essa movimentação. Nós temos hoje parcerias com a Magazine Luiza para inserir os micro e pequenos empreendedores no ambiente digital, então o micro empreendedor ele é preparado para aquele ambiente, incluso naquele ambiente e ali ele tem disponível marketplace, ele tem opções de logística, opções de divulgação do seu produto com melhor qualidade, marketing, então o Sebrae apoia o micro empreendedor e inclui o micro empreendedor no ambiente digital. Ou uma outra parceria já com as plataformas de mídias digitais, as redes sociais, nós temos parceria com o Facebook, onde a gente impulsiona, ensina o micro empreendedor por meio de uma trilha educacional a impulsionar suas vendas nos ambientes digitais, nas mídias sociais. E aí com diversas outras mídias, parceria com o Google, parceria com o Instagram, para que o micro e o pequeno empreendedor possam transitar nesse ambiente, que é um ambiente novo para a maioria dos micro empreendedores, um ambiente que de início causa um pouco de medo, a gente observa algumas divulgações de produtos, existe ali uma percepção de uma alta qualidade por trás e o micro empreendedor fica, poxa, como é que eu vou conseguir atingir esse nível de qualidade. Então, nós temos todo um ferramental onde o micro empreendedor precisa ter receio, precisa conhecer e se inserir nesse ambiente. Dizer que nós vamos totalmente para o digital, eu acho uma mudança muito abrupta numa cultura, mas nós teremos esse caminho sendo implementado, sendo fomentado e elevado pouco a pouco e o micro e pequeno empreendedor não pode ficar de fora. Silvio, o Fábio falou aí de formação dos empreendedores. A gente viu na pandemia muita gente buscando curso, buscando formações online. O Sebrae Ceará percebeu esse aumento de demanda também nessa formação de empreendedores? Sim, sim, Natália. Teve muita essa demanda aumentada, ampliada pela capacitação online. Até porque hoje, por exemplo, aqui na sede do Sebrae em Fortaleza, aqui no Sebrae Ceará, nós ainda não retomamos os treinamentos presenciais, digamos assim. Então, assim, houve essa demanda muito grande e nós fizemos ao longo da pandemia, fizemos muitos atendimentos à distância, consultoria à distância também, orientação técnica, técnica, fizemos várias lives via Instagram, utilizamos o YouTube também por diversas vezes para trazer assuntos atuais de gestão, de inovação. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para todo mundo. O próprio Sebrae Ceará, de repente, se viu aí, nós nos vimos em formato home office, coisa que não fazia parte até então da nossa cultura e aí tivemos que nos adaptar rapidamente para podermos mesmo à distância estarmos cada vez mais próximos desse empreendedor que também se sentiu de uma hora para outra muito perdido e precisava desse apoio sobre essas questões tão importantes para continuar gerenciando o negócio deles. Então, assim, nós tivemos muita procura por esse tipo de atendimento, o atendimento online, e é uma tendência muito forte e nós estamos cada vez nos estruturando, assim como os bancos também, durante a pandemia, investiram muito na estruturação desse atendimento digital, desse atendimento virtual, a própria parceria nossa lá com a Caixa Econômica através do PAMP, o primeiro momento que é o da análise do crédito, ele é feito todo de forma remota, de forma digital, então o cliente só vai precisar ir até o banco no momento de assinar o contrato de crédito, então os momentos anteriores são feitos todos de forma digital, e eu acho que essa é uma tendência que a pandemia trouxe de forma muito acelerada, que a gente vai precisar cada vez mais nos especializarmos e estarmos cada vez mais atuantes nesse modelo de atendimento digital, e os nossos empreendedores também junto à clientela deles, com certeza. Rodrigo, a gente está falando muito aqui de micro e pequenas empresas que certamente foram as mais afetadas pela crise, mas não foram as únicas, as grandes empresas também sofreram, também tiveram que fechar as portas, também tiveram que suspender atendimento, muitas vezes tiveram que socorrer seus parceiros comerciais, que estavam ali à beira da falência, a gente viu grandes empresas colaborando para sair dessa crise, para o mercado de forma geral sair dessa crise, como que foi a procura das grandes empresas no BNB durante essa crise, durante a pandemia, durante a retomada? Natália, sem dúvida alguma, a pandemia afetou de maneira não ordenada, vamos assim dizer, a diversos setores e diversos portos de empresas, de novo, a gente faz questão de frisar que majoritariamente o banco priorizou o atendimento às MPS, em diversas das suas ações, mas também fez o atendimento de forma ampla às empresas de médio e grande porte, então aqui um dado que representa isso, é que dos mais de 3 bilhões, hoje já chegamos a 3,3 bilhões de recursos do Fundo Constitucional investidos aqui na região, no Estado, perdão, algo em torno de 1 bilhão de reais desse valor foi destinado a médias e grandes empresas, porque entendemos da importância delas enquanto estruturadoras das cadeias produtivas, enquanto indutoras de todo um entorno que orbita ao redor delas de fornecimento de insumos e etc, então o Banco Nordeste sim atendeu tanto no crédito novo como eu falei com esse valor destinado às empresas que buscaram não só no contexto emergencial e para ele captando recursos de curto prazo mas também empresas que investiram e se reinventaram para poder enfrentar essa crise e na mesma lógica o banco também fez o atendimento de repactuações nesse setor então para além do atendimento que foi dado às micro e pequenas empresas mais vulneráveis afetadas nesse contexto grandes empresas sobretudo desses setores mais afetados e a gente pode citar aqui reforçando a palavra do presidente o setor de turismo então muitos clientes desse segmento que tem aí o seu faturamento que a classifica como média e grande empresa também foi igualmente afetado e o Banco Nordeste prontamente fez aí o atendimento a repactuação claro que isso tudo de forma customizada e enxergando as nuances de cada setor olhando os estudos do Etene então tudo isso foi um conjunto de ações que como foi dito contemplou todos os segmentos todos os portos de empresas de uma forma indistinta repito aqui claro dando todo um atendimento mais massificado e priorizado para a micro e pequena mas todas elas no contexto do banco inclusive um ponto importante que a gente destaca é a criação também é a chegada de novos clientes então para além dos clientes já encarteirados que já tinham operações tradicionais e tinham todo um histórico com o banco diversas empresas também no segmento de média e grande buscaram o apoio digamos assim de forma pioneira inicial aí no relacionamento com o banco e para isso o banco fez muito uso do atendimento digital criando aí plataformas de acompanhamento do crédito onde o cliente pode fazer a demanda dele diretamente do nosso site não só o seu cadastro mas também o pedido de financiamento e isso é direcionado para uma unidade da sua escolha de modo que isso também contribuiu para o número alcançado em 2020 no contexto da pandemia Romildo a gente falou do fundo constitucional o banco já está fazendo a sua programação para 2021 eu queria saber em que nível e de que forma a pandemia afeta esse planejamento no ano de 2020 nós fizemos um programa tanto dos créditos novos a gente vem conversando aqui e também de repactuações o que tinha de reembolso previsto para o ano de 2020 a gente repactuou para o próximo ano a grande parcela disso a gente já está terminando a programação do FNE o trabalho tem que caminhar ainda para a decisão do Conselho Deliberativo da Sudene coordenado pela própria Sudene pelo Ministério de Desenvolvimento Regional os recursos estão lançados em torno de 24 bilhões para o próximo ano temos aí a questão dos drivers de aplicação para os pequenos empreendimentos 53% desse montante é voltado para até o porte de pequeno-médio para quem fatura até 16 milhões por ano então isso é um drive que tem aderência a nossos direcionamentos estratégicos mas também podemos dizer que em torno de 70% desses recursos dos 24 bilhões são direcionados para os municípios de baixa renda para poder a gente trabalhar aí nesse nesse foco de combater as desigualdades intra-regionais já no ano passado parece ser menor o recurso mas não é tendo em vista que em 2018 a gente aplicou 34, 33 bilhões 2019 29 bilhões este ano estamos caminhando para aplicar também em torno de 25 bilhões a expectativa original era fazermos em torno aí de 27, 28 bilhões mas com essas repactuações os reembolsos só vem em 2021 portanto aí e o orçamento é construído pelos ingressos novos em torno de 27 bilhões por ano do Tesouro e o restante a própria carteira através dos reembolsos que alimentam o fundo para fazer novos financiamentos mas nós já estamos concluindo e também isso nos segmentos tradicionais agronegócio indústria comércio serviços temos todo um direcionamento que é dividido por setores e por estado que isso é submetido ao conselho deliberativo da Sudene com a presença de todos os governadores também tem uma novidade aí para a programação estratégica para fazer em termos de infraestrutura a logística e o saneamento são muito importantes nesse momento são direcionamentos de governo um direcionamento assertivo de governo para poder a gente trabalhar aí ser também um banco de fomento para esse segmento logicamente os recursos são escassos porque temos aí também para fazer saneamento precisamos de muitos bilhões para poder trabalhar aí toda a nossa área de atuação mas a gente vai trabalhando aí nos projetos nos projetos prioritários aqueles que estão mais estruturados para poder a gente ir fazendo já a partir aí de 2021 muito embora a gente desde 2017 já vem trabalhando aí nesses projetos de infraestrutura sobretudo energia geração energia geração transmissão distribuição projeto de saneamento mobilidade urbana temos feito muito 3.6 bi em 2017 16 bilhões em 2018 em torno de 12 bilhões em 2019 nesse ano caminhando para fazer outros bilhões só de infraestrutura além dos segmentos tradicionais mas aí estamos aí fechando isso e aí com a decisão do conselho deliberativo da Sudden que ocorrerá até o final deste ano Presidente aproveitando que o senhor está falando em números o Fernando Ximenez que também está nos acompanhando pelo YouTube perguntou qual o volume alcançado aplicado pelo BNB em 2020 e o comparativo referente a 2019 a gente citou aqui o FNE mas creio que ele está falando de todas as operações do banco tá na verdade em 2000 agora em 2020 até até terça-feira nós aplicamos 30 bilhões 30 bilhões e 100 milhões esses 30 bilhões comparados com o mesmo período do ano passado comparamos tínhamos contratado 31 bilhões tínhamos um orçamento um pouco maior de FNE mas aí assim a gente enxerga isso como como uma estratégia vencedora apesar da pandemia nós temos aí um cenário diferente e fizemos os 30 bilhões desculpa os 30 bilhões ao todo de aplicações globais sendo que desses 30 bilhões 20 bilhões de FNE e o restante de crédito de amigo basicamente de recursos do crédito de amigo aqui no estado do Ceará nós já aplicamos 3.2 bilhões de FNE até terça-feira e 2.7 bilhões de crédito de amigo então dá em torno de quase 7 bilhões de aplicações aqui no estado do Ceará nós estamos aí na mesma grandeza de aplicações que em termos de volume que foram feitos neste ano comparado com esse período do ano passado porém com o crédito de mais diversificado tendo a vista que o volume houve um crescimento no volume de operações bem maior nós tivemos aqui um crescimento no volume de operações de em torno de 11% então isso significa dizer que o crédito o ticket médio baixou o atendimento aos menores pela diversificação cresceu ainda mais do que o atendimento aos maiores mas estamos caminhando para de novo como fizemos 17, 18, 19 cumprir todo o orçamento com a velocidade que a gente precisa fazer para os nossos clientes agora em 2020 agora que a gente está falando de gestão deputado Domingos Neto em termos de gestão pública de gestão de orçamento que lições que a pandemia deixa para o Brasil primeiro é que a gente precisa estar enxergando que essas questões emergenciais elas podem acontecer e vão acontecer de tempos em tempos e nós precisamos estar preparados para ela de maneira e ter um protocolo para quando isso for acontecer de forma mais ágil que acho que a elaboração a elaboração de um planejamento de ataque a uma crise como essa foi feita ao tempo que se entregavam as respostas então ter esse tipo de preocupação prévia com o protocolo prévio de atuação isso é importante sobretudo nos gatilhos que são acionados para a economia acho que isso é fundamental aqui só voltando aqui ao que eu já tinha falado na outra vez a citar como exemplo todos esses programas que foram citados aqui eles passaram pelo congresso então a PRONAP todos esses programas de acesso à economia todos eles foram editados medidas provisórias e foram votados e convertidos em lei no congresso acho que só falta salvo engano um MP que está inclusive na pauta aí a semana que vem há de mais mas na questão de saúde veja que as soluções de protocolo não mudaram muito em 100 anos na gripe espanhola as respostas passavam a ser as mesmas então acho que ter um desenho mais claro porque isso vai acontecer por outras vezes não será só essa e nós temos um desenho fácil que todos possam compreender e que todos os governos estejam preparados governos municipais estaduais e federais preparados para responder e que a gente possa acionar esses gatilhos de forma mais ágil isso é fundamental porque fica essa curva de aprendizado para o nosso país tanto nas questões sanitárias e são nós precisamos de um protocolo sanitário quanto nas questões econômicas porque sem dúvida não adianta também a gente não salvar o país de uma gigantesca recessão nós precisamos salvar a nossa economia para que a gente possa também não assistir mortes causadas por fome porque eventualmente isso é o que iria acontecer se não tivesse todo um plano de socorro a economia o auxílio emergencial e a proteção de emprego o presidente Romildo falou ali no começo da nossa conversa que estava se preparando para um cenário muito pior do que o que está se consolidando em nível de governo em nível de congresso também foi isso que aconteceu se esperava algo muito pior mas a gente está saindo de uma maneira muito melhor do que o que era esperado deputado creio que sim até falei isso no início da minha fala na previsão feita salvo engano em abril ou maio nós tínhamos um desenho de retração projetada do PIB do PIB de acima de 9% 9.2 9.3% nada a semana passada isso já caiu para cerca de 5 então caiu pela metade então os nossos economistas a nossa economia teve uma resposta mais favorável do que era previsto nos momentos do início da crise e isso não foi uma coisa aleatória isso foi uma resposta a todas essas medidas esse conjunto de medidas que vai desde o auxílio emergencial tanto as famílias quanto o auxílio emergencial a estados e municípios que também foi fundamental para que os estados e municípios tivessem recursos para socorrer tanto nas questões de saúde quanto na frustração de receitas que passaram a existir através do isolamento social diminui-se a circulação de mercadorias e diminui-se a arrecadação de SS e CMS o Congresso aprovou o auxílio a estados e municípios aprovou também os recursos de combate ao coronavírus especificamente e as medidas de auxílio à economia tudo isso fez com que a gente tivesse um resultado melhor até diria talvez menos pior do que se foi projetado no início da pandemia então isso para nós é motivo de também criar um otimismo de que os próximos passos serão ainda melhores acho que a fase mais aguda e mais perigosa essa já passou o senhor falando aí eu lembrei que no pico da pandemia a gente estava debatendo alguns parlamentares levantavam a questão de que talvez fosse necessário fazer emissão de papel moeda porque o governo não tinha como segurar a crise daquele tamanho mas ainda bem não chegamos nem perto disso muito distante disso pelo contrário acho que até na sua fala nós trouxemos também para a economia formal muita gente que vivia apenas na informalidade que agora tem conta em banco que agora pode fazer uma operação bancária que agora é enxergada pelo governo e que era tratado como invisível num próximo passo esse conjunto de informações e esse banco de dados forjado pelo governo em parceria com instituições como o Sebrae vai poder também estimular um nível maior de formalização dos nossos empreendedores isso ampliar no segundo momento também acesso ao crédito que boa parte desses eram autônomos que sofreram muito com essa pandemia não estavam antigamente no Bolsa Família porque tinha uma renda informal e agora com o auxílio emergencial eles saíram da invisibilidade e passaram a ser enxergados pelo governo veja que só nessa situação de que pessoas que tinham direito ao Bolsa Família nos critérios do ano passado por exemplo e que não tinham o benefício são cerca de oito ou nove milhões de pessoas são pessoas que estavam invisíveis ao governo então isso também é um legado que toda essa curva de aprendizado será importante e que num segundo momento o governo vai ter que aproveitar esse conjunto de informações que nasceu desses programas emergenciais para ter programas sólidos de desenvolvimento econômico de formalização de capacitação de desenvolvimento e também de acesso a essas linhas de crédito que tenho certeza que isso vai ser fundamental aí no nosso processo de retomada Fábio a gente está falando aqui como se a retomada já fosse universal que vários setores que todos os setores já estivessem operando presencialmente e não é exatamente isso que está acontecendo aqui no Ceará por exemplo a gente ainda tem muitas empresas que ou estão dando os primeiros passos agora ou estão se preparando para dar esses primeiros passos os bares ainda não estão autorizados a abrir as escolas já estão recebendo os alunos presencialmente mas ainda limitado a algumas séries e ainda com muitos temores o setor de eventos também que já está autorizado a funcionar mas cheio de limitações então para muitos ainda ainda não começou entretenimento shows enfim são setores que devem conviver um pouco mais com essa paralisação das atividades total ou parcial para quem ainda não começou a retomada para quem ainda não abriu as portas que dica você daria para se preparar para esse momento o que ela pode fazer para dar um passo mais assertivo quando for a hora é bom de início acho que o que todos nós fizemos não só a empresa mas nós também pessoas físicas foi rever toda a nossa estrutura de custo do nosso dia a dia então o primeiro passo se o empreendedor ainda não tiver dado esse passo é imprescindível que ele dê esse passo é rever toda a sua estrutura de custo custos fixos quais daqueles custos podem ser eliminados como eu falei um pouco um pouco antes na minha participação no momento anterior algumas empresas estão se unindo principalmente do ramo de restaurante eles estão se unindo para compartilhar estruturas compartilham cozinha compartilham forma de entrega meio de entrega logística então é interessante haver todo um olhar bastante acurado sobre essa planilha de custos principalmente como eu falei os custos fixos o outro ponto é perceber no que que é que esse empreendedor pode oferecer de diferencial o mercado já é acirrado já era acirrado antes da pandemia quando a gente entra numa pandemia onde o acesso ao consumidor é extremamente militado é preciso ter diferencial para ser privilegiado pelo consumidor então é importante que o empreendedor perceba qual o seu ponto qual aquela característica que é percebida pelo consumidor como diferencial e reforçar aquela característica porque não é só ele que está observando isso outros competidores vão buscar se aperfeiçoar ali também o outro ponto que também nós já debatemos aqui bastante é buscar as instituições que podem auxiliar o empreendedor retomo aqui puxando a brasa para a sardinha o Sebrae está de portas abertas quando a gente fala em meios digitais o Sebrae tem um disponibilizou uma página no nosso portal chamada mercado digital essa página ela é para o empreendedor ver como pode se inserir no mercado digital e lá nós temos treinamentos gratuitos nós temos depoimentos das pessoas que conseguiram ter sucesso nessa pandemia nós temos ali todo um material disponível para o empreendedor para que ele possa fazer acontecer digamos assim durante esse momento de pandemia e obviamente se nesse momento de restrição ele consegue fazer algo diferente para incrementar o seu faturamento pós pandemia quando nós já tivermos aí um ambiente mais claro de quando teremos vacina enfim como deve ser o protocolo seguro de trânsito na sociedade ele vai estar melhor preparado do que aquele que não fez então é imprescindível que o empreendedor ele busque o auxílio tanto de instituições como o Sebrae de bancos especialistas como o Banco do Nordeste que podem oferecer o crédito adequado a linha de crédito ao investimento que o empreendedor precisa isso é forço é imprescindível que o empreendedor perceba isso também é imprescindível que o empreendedor perceba qual o momento certo de voltar não adianta também nós temos essa ânsia de retornar a faturar a ânsia de estar no mercado e não garantir uma segurança do meu exemplo pessoal o colégio onde meus filhos estudam tenho dois filhos e algumas séries já estão recebendo alunos mas nós não nos sentimos confortáveis ainda no momento para que os alunos que nossos filhos possam ir desfrutar da convivência dos colegas imagina uma criança de 10 anos ter que ficar separado permanecer separado dois metros do coleguinha aquele coleguinha que ele está acostumado a abraçar brincar junto de mão das enfim é preciso perceber também que hora é o momento de voltar porque voltar sem essa segurança investir nessa volta adequar o ambiente disponibilizar recursos que já é escasso numa preparação de um ambiente onde esse ambiente fique pouco tempo disponível e tem ali que fechar novamente prejudica mais ainda do fluxo de caixa dos empreendedores eu vi recentemente foi aberto os cinemas puderam voltar a abrir com diversas restrições onde uma delas era não poder vender alimento vender pipoca vender refrigerante para aqueles que vão frequentar o cinema é simplesmente inviável abrir uma sala de cinema sem ter esse faturamento agregado ao ticket do filme então percebi que algumas unidades decidiram não abrir suas portas porque ali aquele recurso que ele tem disponível para sobreviver durante esse período ele ia ser consumido então é importante reforçar esses pontos que eu falei as instituições que possam assolir o empreendedor a prepará-lo para esse retorno é buscar linhas de crédito adequadas ao momento que ele está passando projetar o que ele pretende no futuro e já começar a trabalhar junto às instituições financeiras o momento é de muita cautela de mostrar um plano muito sólido porque a instituição financeira também conhece o mercado e sabe que o momento é delicado até preciso mostrar isso preparar-se para voltar no momento certo então eu acredito que o empreendedor observando esses pontos que eu falei ele vai estar melhor preparado para esse retorno eu vou voltar só aqui num ponto que foi abordado pelos demais colegas com relação ao auxílio emergencial alguns números que foram levantados pelo SEBRAE é uma estimativa que o auxílio emergencial injetou na economia 210 bilhões de reais então foram 210 bilhões desse recurso 79% aproximadamente 170 bilhões de reais eles foram para compras no varejo então aí nós temos itens como supermercado remédios os itens de primeira necessidade 20 bilhões foram aquisições foram compras por meios digitais então é preciso perceber isso é um recurso extremamente elevado que deve ser observado pelo empreendedor ele deve se preparar não é imaginar que nós vamos retornar após a pandemia abrir as nossas portas e vamos ter aquele faturamento aquela quantidade de clientes circulando que nós tínhamos antes o mercado digital vai impactar então é outro ponto que eu abordo que deve ser percebido pelo empreendedor Rodrigo eu quero te fazer a mesma pergunta que é como essas empresas que ainda não voltaram como esses empreendedores que ainda não podem abrir suas portas podem contar com o Banco Nordeste para se prepararem para esse momento em que eles vão retomar de fato suas atividades como a gente já citou aqui em algumas perguntas anteriores Natália o uso de canais digitais tem se mostrado como alternativa uma alternativa importante uma alternativa eficaz e o Banco Nordeste vem desde o início da pandemia cumprindo todos os protocolos do isolamento da questão da mobilidade interna e externamente dotando toda a rede de agências de toda uma segurança e um cuidado sobretudo com as pessoas então é bem verdade que alguns empreendimentos ainda sofrem maiores restrições e ainda estão com sua atividade não normalizada em termos de atendimento de abertura de suas portas ao público e para isso o banco tem colocado as equipes tanto no atendimento presencial muitos deles agendados não paramos é importante se alentar que os bancos foram desde o início da pandemia classificados como serviço essencial e para tanto continuamos aí ao longo de todo esse contexto fazendo esse atendimento mas claro em alguns momentos a restrição foi maior foi mais evidente e isso trouxe uma oportunidade toda a crise ela gera essas janelas de oportunidade ela permitiu que o banco aprimorasse bastante a virtualização de processos a racionalização de processos então eu diria que esses setores podem contar sim com o banco nordeste como o apoiador da região como o banco realmente parceiro aqui do empreendedor e nesse momento a gente está buscando se reinventar também foi comentado aqui pelo presidente Romildo da questão das iniciativas de inovação que o banco vem através dos seus hubs ou mesmo no seu atendimento convencional aprimorando colocando aí a disposição do cliente para que ele ele possa realmente mesmo num contexto que a gente já enxerga de retomada a gente tem falado muito nisso e não mais num contexto de pandemia apenas mas que ele possa de fato enxergar o banco nordeste como alternativa como opção de apoio claro que eu não falo só no atendimento isso é importante citar o canal digital mas aí a gente fala também na própria inovação em produtos e serviços então o banco de fato tem repensado constantemente aqui a sua forma de atuar e inclusive nesse contexto de programação do FNE 2021 tem sido levado bastante em conta o que precisamos como dever de casa aprimorar e ampliar no escopo das nossas ações e no alcance digamos assim daquilo que o FNE pode financiar olhando também essas inovações olhando também essas mudanças estou lembrando também de uma fala acho que foi do Fábio quando ele falou a questão da necessidade de empresas anticoncorrentes e virarem se complementarem e se ajudarem então o banco também no seu diálogo constante com as entidades com as federações ele busca verificar essas mudanças no comportamento das empresas para que o seu produto e sobretudo falando do FNE possa enxergar tudo isso possa também trazer para o seu contexto a possibilidade de financiar de maneira diferente ou inovadora as necessidades das empresas no curto e longo prazo a gente vem agora numa discussão sobre se essa retomada da economia do crescimento da economia vai ser em U se vai ser em V que isso vai ser a força desse crescimento para a gente encerrar eu queria que o presidente Romildo fizesse uma projeção para os próximos meses o que ele enxerga para a economia nos próximos meses na verdade o que a gente tem que segmentar a economia e alguns setores mas assim a economia na verdade ela é uma só no final do dia ela passa a ser a uma só e de fato nós nossas projeções iniciais até pelo cenário ainda não tão claro como tínhamos no início do ano em março a gente achava que realmente só poderíamos passar por isso começar a retomar a economia em 2021 mais precisamente no início em 2021 e outros no final do meados de 2021 o segmento de turismo né há um estudo até do FGV que realmente faltará né forte lá só em outubro de 2021 inicialmente está começando agora de forma muito lenta o turismo doméstico né os turismos regionais domésticos depois o turismo de eventos negócios e depois o turismo internacional quando realmente as fronteiras abrirem a gente vê aí talvez um algo algo que está atuando de forma negativa nisso né segundo os casos né casos havendo aí de novo pela Europa mas não é nada nada segmentado nada ainda consolidado mas a gente é otimista com relação a retomada da economia sim logicamente tomando todo aí uma nós estamos vendo pela demanda responsável pelo crédito a demanda responsável pelo crédito aquela demanda que realmente são os grandes grupos econômicos os grupos que tem estruturas de governança forte eles já estão tirando os projetos que engavetaram neste ano já estão tirando da gaveta para poder já apresentar ao banco não só ao Banco Nordeste mas ao BNDES ao Banco Brasil a Caixa as organizações multilaterais que realmente financiam projetos de envergadura projetos estruturantes e quando a gente vê esse movimento isso é fruto de estudo é fruto de sentimento de fruto de cenários os estudos de cenários são bastante fortes nesse momento então a gente acredita sim e pela nossa experiência interna por conta dessa própria demanda nós estamos aí com as nossas esteiras negociais e técnicas lotadas para a gente cumprir o orçamento deste ano cumprimos de forma muito rápida até o FNE emergencial então a gente vê e logicamente a gente faz também de forma responsável para a questão olhando para a questão dos recursos públicos aspectos mandatórios a política de risco então nós estamos sentindo sim que de fato a retomada está sendo mais rápida a velocidade a curva de retomada está sendo mais rápida e melhor do que aquela que a gente projetava e a gente fica feliz com isso porque de fato a gente precisa como banco de fomento ter de um lado essa perspectiva de melhoria da economia para poder a gente também por outro lado ser um indutor através do crédito aí compatibilizar como um crédito sustentável uma atividade sustentável que realmente vai funcionar retomar então a gente vê aí nesses cenários que a gente está construindo agora a gente tem que estar bastante forte revisitando tudo nesse segundo nesse terceiro trimestre fechamos já no quarto trimestre fechamos já o terceiro trimestre com os resultados bons do banco com relação àquilo que precisávamos fazer porém menor do que o que tínhamos no início do ano projetado mas a gente também está com muita prudência com relação a isso fazendo provisões prudenciais o mercado financeiro está fazendo a gente faz provisões prudenciais além do que os nossos modelos indicam a gente através dos estudos paralelos e extra modelos a gente prevê ainda que alguns segmentos não retomem de forma mais rápida a gente faz essas provisões guardando resultados para o futuro para frente para 2021 sobretudo mas mantendo os indicadores do banco sempre nos melhores patamares do sistema financeiro para poder dar continuidade e sustentabilidade à operação do banco mas nós acreditamos sim que essa retomada ela está sendo feita no geral no somatório da economia como um todo em V é muito importante para a gente a gente está surpreendido com isso também se surpreendendo e se acostumando com essa ideia e remodelando a nossa forma de fazer a nossa missão de banco de desenvolvimento da região nordeste dentro desse crescimento mais rápido para poder a gente atuar de forma para e passo esse crescimento e ser o banco de fomento dessas atividades e em outras que a gente veja e tem um sentimento que está mais lento a gente continuar com esse modelo de sustentabilidade do empreendimento fazendo operações de capital de giro para poder fortalecer a liquidez dos fluxos de caixa das empresas dar continuidade a nossos empreendimentos para manter os empregos mesmo que trabalhando a uma capacidade instalada abaixo do esperado já foi zero mas já retomou mas ainda não maturou não tem ainda condições de sair de sair ou atingir o ponto de equilíbrio ou muito acima do ponto de equilíbrio mas a gente tem que aguardar mais tempo aí para poder a gente retomar esse banco junto para poder novos investimentos mas aí só fazer crédito para funcionamento para capital de giro dessas empresas aquelas que realmente sinalizam que depois desse momento vão estar de fato com solvência então estarão com saúde financeira para nos reembolsar esses recursos e a gente prestar conta à sociedade pela boa aplicação desses recursos então acreditamos nessa velocidade muito melhor da retomada da economia sim que boa análise presidente tomara que os próximos meses continuam nos surpreendendo positivamente eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui presidente Romildo deputado Domingos Neto Fábio Gondim Silvio Moreira Rodrigo Bourbon muito obrigada pela presença de vocês obrigado a vocês que nos acompanham em casa e a gente vai fazer uma pausa agora voltamos às duas e meia da tarde com o painel setor turístico com participação de Ariel do Pinho secretário do turismo do Ceará Felipe Correia diretor comercial do Beach Park Paulo Lobão gerente da Air France KLM e Eduardo Bismarck deputado federal a gente se encontra duas e meia obrigada a todos e até já muito obrigado obrigado bom evento para todos seminário online retomando a economia promoção um otimista realização Instituto Futuri patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia nesse período de pandemia não seria diferente com a necessidade do distanciamento inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses através da internet e da TV entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes e destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus diante da rapidez dos fatos agimos de forma imediata e responsável simplificamos processos aprovamos projetos decretos isenção de contas e muito mais sempre pensando no bem estar de toda a população juntos entramos em campanha no combate ao coronavírus discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses principalmente as que mais precisam autorizamos a contenção de gastos nos três poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área diariamente combatemos a propagação de mentiras o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável a vida de cada cearense quando tudo isso passar estaremos ainda mais fortes unidos e prontos para o que fazemos de melhor superar Assembleia Legislativa do Ceará de Música de Música de Música de Música Legenda Adriana Zanotto